O uso da internet nos meios jurídicos está cada vez mais frequente. Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, 99% dos processos chegam eletronicamente. Saiba os detalhes na reportagem. Mais segurança, economia e agilidade. Resultado da mudança dos processos judiciais físicos para eletrônicos. Modernidade que acelerou a resolução de casos que vão parar nos tribunais do país. O Superior Tribunal de Justiça foi pioneiro na implantação do processo eletrônico em 2009. Promoveu uma racionalização do trâmite dos processos no STJ, fazendo com que o processo tivesse uma celeridade maior. Além disso, nós conseguimos fazer uma realocação do pessoal para que ela se dedicasse à atividade de triagem processual. Porque tem contribuído não só para aumentar os índices de produtividade dessa corte, como também diminuir a quantidade de processos distribuídos aos senhores ministros. Antes da integração, os tribunais locais enviavam os processos em malotes pelos correios, despesas pagas pelas duas partes. Entre 2009 e 2011, o STJ e os tribunais fizeram acordos de cooperação para que os processos fossem digitalizados na origem e enviados à Brasília. A adesão era voluntária. Com a resolução 10 de 2015 do STJ, a remessa eletrônica se tornou obrigatória. Hoje, no STJ, 99% dos processos chegam eletronicamente. O Tribunal de Justiça do Piauí, único ainda não integrado, já vem tomando as medidas necessárias para se adequar ao padrão digital.